Se sua mente está calma e tranquilo, o mundo também estará. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Para quem não me conhece, eu sou monge zen budista. E eu quero compartilhar esse ensinamento, que é muito interessante, que é sobre os nossos filtros. Então, o que significa? Quando nós temos uma mente agitada, uma mente que não para, uma mente acelerada, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é de que nós não iremos ver o mundo da forma como ele é. Nós vamos ver a partir dos nossos filtros. E esse é um grande problema. Vou dar um exemplo prático. Um dia você acorda extremamente mal-humorado, ou por alguma situação que aconteceu na sua vida, ou algo que te deixou chateado no dia anterior, e é como se nós colocássemos um óculos. Essa é uma analogia do meu mestre, o monge Kensho Sensei. E pensa que você acordou com raiva, bravo com o mundo, chateado, e você coloca um óculos vermelho. Tudo o que você vê a partir dessas lentes, desses filtros, será a partir da raiva. Então, se alguém vem muito feliz para falar com você, você diz, o que foi? De onde é essa felicidade toda? Nossa, eu não gosto de gente que acorda feliz e tal. Por quê? Porque nós estamos com esses olhos, com essas lentes, com um filtro vermelho. Vamos supor que o roxo seria medo. Então, se você não treina a sua mente, tem uma mente agitada, uma mente que não sabe lidar com as questões da vida, que está enfrentando dificuldades, não está bem treinada, está apegada, ou com algum filtro desse tipo, nós temos a tendência a ver as coisas dessa forma. Então, se você coloca o filtro roxo, um óculos com a lente roxa, você vai acabar vendo o mundo a partir disso, a partir do medo. Vamos supor que o roxo seria o medo. Estou só dando um exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente compreender. Então, qual é o trabalho? O que nós vamos fazer no budismo? Qual é o primeiro passo? Como é que o Buda Shakyamuni despertou há 2.500 anos atrás? Ele treinou meditação. Então, se nós quisermos ver as coisas tal como são, sem os nossos filtros, nós podemos lidar com o mundo de uma forma diferente. Então, pode surgir uma pergunta assim, ah, mas se eu olhar para uma situação de violência, eu vou usar um filtro de amor, de compaixão, o que eu faço? Você precisa ter discernimento. Numa situação difícil, é claro que nós temos que nos defender. Então, se alguém está ou agredindo alguém ao seu redor ou a você, ou você foge, ou você chama a polícia, ou você tem que tomar alguma atitude, você não vai tentar pôr um filtro, você tem que se proteger naquele momento. Então, é mais sobre como nós lidamos com as coisas, porque aí está no nosso controle, do que como as coisas se apresentam. Então, se eu tenho um filtro do medo, um filtro da raiva, um filtro do orgulho, essa vai ser a forma como eu vou reagir ao que me acontecer. Então, como nós resolvemos isso? É um trabalho que nós precisamos fazer, claro que não é uma coisa fácil, requer tempo. Então, nós precisamos dar o primeiro passo, que é o que o Buda ensinou, meditação. A meditação budista, há várias formas de meditar no budismo. Uma das mais simples, e que um mestre que eu gosto muito, que é o mestre Chinaham, ele compartilha, é a meditação de atenção plena à respiração. Ele difundiu isso muito no ocidente, mas essa é uma prática que o próprio Buda ensinou. Então, se você quer aprender a ir além desses filtros e lidar com as situações de uma forma mais compassiva, com mais paciência, com mais sabedoria, nós precisamos dar esse primeiro passo. Então, quando nós praticamos meditação de atenção plena à respiração, que basicamente é, você pode, por exemplo, como eu estou aqui, você senta ereto, pega suas mãos, coloca no seu colo, respira naturalmente e presta atenção na entrada e saída do ar das suas narinas. Essa é uma forma. Ao fazer isso, respire um pouco, alguns minutos assim, a sua mente vai se acalmar, você vai trazer a sua atenção para o presente, você vai permanecer aqui no momento presente. Ao fazer isso, você terá mais clareza, ah, eu estou assim porque eu estou com raiva, então, provavelmente, eu não vou ver as coisas hoje bem, então eu vou ficar mais quieto, vou esperar isso passar, e aí sim nós podemos começar a lidar melhor com isso e a ver as coisas como elas são, sem os nossos filtros, padrões, quando nós estamos, por exemplo, com a mente agitada ou alguma coisa nesse sentido. A mente acelerada, ou com medo, ou com raiva, ou com orgulho, ou ciúmes, qualquer dessas emoções, tudo pode virar um filtro para nós. Eu queria que você deixasse um comentário, isso faz sentido para você, se você vê isso no seu dia a dia, se isso faz sentido. Seu comentário é extremamente importante, porque é através dele que eu interajo com você e eu sei o que você está pensando, se está te ajudando ou não, esse conteúdo. E se você é simpatizante do Budismo, você tem a mente agitada, acelerada, e você quer dar os primeiros passos no Budismo de uma forma segura, sistematizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e saber mais. Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.